A hipoglicemia ocorre quando o nível de glicose no sangue está baixo. Hoje nós vamos descobrir como proceder diante dessa situação no Clínica e Farma da PagMED. A Mayara é farmacêutica aqui do Clínica e Farma e vai explicar pra gente quais são os principais sintomas da hipoglicemia. Bom, o paciente hipoglicêmico pode apresentar sintomas como tontura, vertigem, tremores, sonolência e dificuldade na fala. E como proceder diante desse quadro? Pode ser realizado o teste de glicemia, além de coletadas informações a respeito de queixas e sintomas relatados pelo cliente. Caso o cliente seja diabético, a orientação farmacêutica é quanto ao uso correto dos seus medicamentos. Caso ele não seja, é orientado que procure um médico para uma avaliação clínica mais detalhada. E aí Mayara, tá tudo certo? Ladinho, você tá quase no quadro hipoglicêmico. O ideal é não passar longos períodos sem se alimentar e sempre procurar um médico para uma avaliação clínica. Ingerir alimentos com açúcar ajuda? No primeiro momento sim, porque vai aumentar a concentração de açúcar no sangue, normalizando os níveis hipoglicêmicos. Porém, se os episódios forem frequentes, o ideal é procurar um médico para uma avaliação clínica. E em que situações precisa de socorro? Situações onde ocorre uma baixa concentração de glicose no cérebro, que ocasionando sintomas que vão desde dificuldade na fala, desorientação até desmaios. Incrível como o Clinic Pharma sempre nos ajuda, né? Mayara, muito obrigada pelos esparecimentos. Sabe que você se vê atos! Até a próxima! Tchau!